Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo à segunda aula do curso Integrando o Azure DevOps com a Power Platform. Nessa aula, nós iremos configurar, criar e configurar uma aplicação no Azure. Então, aplicações, elas servem justamente para criar uma camada de segurança entre a aplicação e o usuário, sem você precisar dar necessariamente uma permissão direta ao usuário. Então, ela serve como uma camada de segurança. E essa camada de segurança é configurada no Azure, no portal do Azure, e você tem que fazer algumas parametrizações para conseguir garantir que a Power Platform vai enxergar essa aplicação que você criou. Então, aqui no portal do Azure, basta acessar portal.azure.com ou você vai achar aqui na parte inferior, em serviços do Azure, já algumas opções mais frequentes ou você pode simplesmente digitar aqui na barra de busca, registro de aplicativo. E aqui haverá todos os aplicativos criados ou registrados visíveis para você, dependendo do seu nível de privilégio de acesso. O que nós iremos fazer aqui é registrar um novo app. E como faremos isso? Basta clicar aqui em mais novo registro e vamos dar um nome para esse aplicativo. Vou chamar aqui então de Power Platform Curso. Esse nome que eu vou dar. Aqui, né, quem pode utilizar esse aplicativo ou API, né? Então, eu estou falando que somente pessoas que estão no meu diretório, na minha organização, tá? E aqui eu não preciso fazer mais nada. Basta eu vir aqui e clicar em registrar. Ele pode demorar um pouquinho e já criou, tá? E aqui nós temos algumas informações fundamentais. Aqui a gente tem um ID do aplicativo, tá? Essa ID nós iremos utilizar. É bem importante você conhecer. Então, aqui a ID do aplicativo, ela é exclusiva. E a gente tem um ID do locatário, que é o nosso tenant, tá? Também nós iremos utilizar. O próximo passo é na parte de permissões de API. Iremos dar a permissão a todas as aplicações que esse aplicativo irá ter acesso, tá? Então, aqui vamos em adicionar uma permissão, tá? Primeira permissão que nós iremos conceder é do Azure DevOps, tá? Permissões delegadas. E aqui nós iremos setar essa permissão, tá? Setou essa permissão, clique em adicionar permissões. E ele vai ser adicionado aqui, tá? Outra permissão que nós iremos conceder, então aqui adicionar uma permissão, é do Dynamics CRM, tá? Então, a gente seleciona a permissão e dá adicionar permissões, tá? Aqui, basicamente, ele não está pedindo nenhum tipo de consentimento de administrador, tá? Mas se você é administrador do Azure, tá? E tiver alguma permissão que aqui esteja sim, você pode vir aqui e dar esse consentimento. Ou solicitar para o administrador justificando esse consentimento, certo? E por último, a última permissão que nós iremos adicionar é do Power Apps Runtime Service, tá? Nós iremos, então, adicionar essa permissão. Então, com essas permissões setadas, né? Então, agora, esta aplicação, ela irá ter essas permissões de uso. Aqui em proprietário, se você precisar adicionar um proprietário, um membro, pessoas que, para colaborar com esse aplicativo, você pode adicionar, tá? Mas agora nós iremos para uma parte importante. Aqui você precisará de três informações que você precisa guardar. Sendo uma, você só vai ter acesso a primeira vez. Então, você precisa guardar essa chave consigo, tá? Aqui, o primeiro é o tenant, tá? Eu vou clicar aqui em copiar. Aqui no anote, eu vou colocar informações, tá? E aqui, a primeira vai ser o tenant. Então, esse daqui é o ID do meu tenant. A próxima informação é o ID do meu aplicativo, tá? Então, o aplicativo. Esse é o ID do meu aplicativo. E o último, onde nós iremos aqui em certificado e segredos, tá? A gente vai adicionar um novo segredo do cliente. Você insere um nome, uma descrição, ok? E qual o tempo de expiração desse seu token, tá? Então, recomendado, são seis meses, 180 dias. Vou seguir a recomendação. E vou colocar aqui, integração, tá? Dei um adicionar. Ele me gera um valor, tá? Tem o secret ID. Aqui tem o valor. Eu preciso desse valor aqui. Então, eu vou copiar esse meu valor. E vou colocar aqui, valor... É, vou deixar só como valor token, tá? Então, essas três informações são cruciais para a gente conseguir fazer essa integração. Então, na próxima aula, nós iremos aprender como fazer as configurações corretas no ambiente da Power Platform. Até lá!